Nas vertentes de comércio e segurança, o Conselho de Ministros planeia criar sistema unidade da medida legal. O Conselho de Ministros analisou já a opção da política legislativa para ser uma base de criar sistema unidade da medida legal. A proposta foi apresentada pelo Ministro do Turismo, Comércio e Indústria, José do Carmo. A medida, segundo Fidelis Magalhães, visa garantir a unidade da medida em Timor-Leste para utilizar um modo semelhante e coerente em todos os países que permite mediação aos cidadãos e entidades para que se entendam as diversas áreas, bem como indústria, comércio e ensino. Já o Ministro da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, apresentou também as diligências que estão em curso no âmbito do processo de recrutamento de professores, tanto os voluntários como os contratados. Enquanto o Ministro da Administração Estatal, Miguel de Carvalho, apresentou a preparação para as eleições parlamentares a nível operacional, recenseamento eleitoral e atualização base de dados. Nos nomorais, Alessandres dos Santos, RTTL. Ainda não se esqueçam de se inscrever no canal RTTL e ativar o botão de notificação. O comentário não se esqueçam de se inscrever no canal. Ainda não se esqueçam de se inscrever no canal.